Agora, no nosso capítulo 2, vamos falar um pouco sobre Samania, Vichesha e Vaischeshika. Vaischeshika é uma das seis escolas filosóficas importantes sobre uma pergunta, o que é o Atma? O que é a realidade fundamental da existência? É um período, digamos assim, muito filosófico da cultura, depois dos vidas teleinscritas, etc. E Vaischeshika é aquela escola onde o aspecto de Vichesha se tornou principal. Então, Vichesha, do ponto de vista filosófico, é singularidade dentro desse Darsana, dentro dessa filosofia, dentro dessa visão filosófica. Então, do ponto de vista platônico, a gente perguntava assim, o que que torna, que seja, isso daqui um Shivalinga? Existe o tipo ideal, abstrato, que não importa se eu vou ver isso numa pedra, ou se eu vou fazer isso numa forma, digamos assim, mais artística, eu vou conseguir associar isso ao tema de Samania, que é o tipo ideal do ponto de vista platônico. Existe um conceito geral, meio que abstrato, mas existe uma questão fundamental, que é, o que que torna esse processo kármico singular? Como que eu consigo estudar o processo kármico dessa pessoa, desse gêmeo diferente do outro? O que que faz com que dois irmãos, que, digamos assim, são gêmeos, em termos de código genético, nasceram na mesma família, foram criados por uma mesma mãe, um mesmo pai, num momento muito parecido, foram para a mesma escola, o que que torna ele singular? Por que que essas pessoas são diferentes, se o código genético deveria ser, digamos assim, a mola mestre? Ok? Então, o estudo da singularidade kármica, para além das semelhanças superficiais, é o tema, é a grande pergunta da filosofia vaixêstica. Como que eu entendo isso, essa diferença? Do ponto de vista genético ocidental, a gente não consegue falar. Do ponto de vista sociológico, não consegue falar. Do ponto de vista antropológico, não consegue falar. O que que torna isso absurdamente singular? E aí, dentro da visão vaixêstica, vai chegar essa resposta. Existe um processo kármico, que é independente da genética, etc. Ponto. Parágrafo. Dentro do Ayurveda, o que a gente vai acostumar meiramente estudar de Samânia Vixecha, é a noção de que semelhante acarreta no aumento do mesmo. O dissemelhante, o contrário. Deixa eu pegar aqui um verso que eu deixei separado para vocês e botar no chat aqui, para vocês lerem juntos. Botei no grupo de vocês também, um pedaço lá do Charak Sanhita, mas só para quem quiser, digamos assim, ler de uma forma mais específica. Ok? Então, esse shloka que eu vou ler aqui para vocês agora, ele é no primeiro capítulo do Charak Sanhita, e ele está falando algo do tipo assim, Existe um processo generalizado de que quando você pega mais calor e você injeta no sistema, mais calor vai ser gerado. Via de regra, esse entendimento, digamos assim, não homeopático, ele procede. O que isso significa do ponto de vista ayurvédico, fundamentalmente? Atenção, pelo menos do ponto de vista mais aplicado. Se você tem uma perturbação de pita, e você convive com gunas que são Samânia, que são comuns à pita, o teu pita vai ficar mais perturbado com isso. Para você tratar a petice, você vai precisar implicar gunas dissemelhantes, vixecha, contrárias, às que estão presentes. Isso talvez seja a maior contribuição do Charak ao Ayurveda enquanto uma ciência médica. O Charak, ele criou a ponte para a felicidade ayurvédica que é. Como que você resolve vata pita e kafa? Se você tem excesso de vata, é porque as gunas de lagu, desculpa, ruxa, lagu, shita, kara, sukshma, chala e etc. Alguma dessas gunas vai estar em excesso e você vai ter que botar o oposto dela. Atenção para essa frase, porque ela pode ser um pouco assustadora. Você vai fazer a alopatia da guna. Porque a alopatia significa uma noção que o Ayurveda comunga, que é você trata uma coisa pelo contrário dela. A homeopatia vai ter um princípio de que você trata pelo semelhante. Então, gente, lamento essa frase, mas o Ayurveda é alopático, neste sentido. Você trata um excesso da guna A pelo seu complementar oposto à linha. Então, se você está com excesso de ruxa, você tem que botar a snigda no sistema. Porque o vata tem excesso de ruxa. E você diminuindo aquele excesso de ruxa, você vai diminuir a vatice. Esse é o principal aspecto terapêutico utilizado em termos de vata pitikara. Agora, o Ayurveda também reconhece, do ponto de vista dos dados, dos tecidos e dos órgãos, uma outra coisa chamada Dravia Samana Vichesha. Então, se, por exemplo, a pessoa está precisando aumentar a produção de leite, você vai dar coisas do tipo assim, leite de vaca, porque pelo fato de você estar dando a mesma substância, você está dando músculo para uma pessoa que está com o músculo diminuído. Você está tutando para uma pessoa que está com o má de adato diminuído. A ideia é, você come o mesmo tecido que você precisa para que aquilo dali seja restabelecido no teu corpo. Principalmente em situações onde aquele dato está depletado. É o que o Ayurveda vai chamar de dato kishara. Então, o primeiro aspecto, que é o mais utilizado em termos de vata pitikara, é chamado de guna samanya vichesha. A gente trata o excesso de vata com gunas opostas. O excesso de pita com gunas opostas. O excesso de kapa com gunas opostas. O segundo aspecto é Dravia Samanya Vichesha. A gente pega coisas que são parecidas ao nosso corpo, do tipo assim, a romã parece um ovário, então você come romã para melhorar a produção do seu folículo, do teu ovócito no teu ovário, etc. Você come casca de cérebro, aquela cérebro anose chilena, mariposa, porque aquilo dali tem o formato do teu cérebro. Você come uva para não sei o que, brócolis para não sei o que lá, etc. É a ideia de bio signature. A natureza organiza uma forma fora de você, que é idêntica à de você, e você comer aquela forma impacta o feijão, o teu rim, etc. Ok? E a terceira é chamada de karma. Samanya Vichesha. Então, se você não tem, eventualmente, o açafrão verdadeiro, o pichilodafor, você usa a cúrcuma, porque ela tem uma ação fitoterápica semelhante, do ginseng brasileiro, ginseng coreano, do ashogandha e da marapuama, etc. E você consegue ter uma ação terapêutica semelhante, mesmo que, digamos, aquela treco não esteja na trífala original, e uma trífala do sul da Índia não necessariamente vai ser de amalaki, haritaki, bibitaki, porque você vai estar usando esse conceito de karma, samanya, vichesha. Que aquela erva, por mais que o pichilodafor da cúrcuma seja um negócio totalmente diferente do rizoma da cúrcuma, elas têm o efeito de ressecar o corpo tal qual. Pode ser que o pichilodafor tenha um efeito mais específico sobre o sistema reprodutivo, o aspecto vichesha daquele pichilodafor, que a cúrcuma, enquanto cúrcuma longa, não tem. Mas M tem algumas coisas que são semelhantes ou em comum, samanya, e outras coisas, outras propriedades que não são em comum, vichesha. Ok? Então, do ponto de vista filosófico, isso era uma coisa, a novai xêxica, buscando o que existia de singularidade dentro da generalidade. Do ponto de vista do Ayurveda, a gente vai ter três tipos de samanya e vichesha importantes, guna, drávia e karma. E no geral, quase todos os lugares, você vai ver isso da ideia do seguinte, semelhante aumenta semelhante, dissemelhante trata, atenção para a palavra, trata dissemelhante. Ponto. Isso do ponto de vista geral, é certo. Mas, paranto, no Ayurveda, existem situações onde você vai pegar o semelhante para provocar o semelhante. Por exemplo, quando você vai fazer o Vamana no Kappa, você pega e dá um guisoto para a pessoa, você dá um caldo de cana para a pessoa, porque você quer aumentar rapidamente a quantidade de Kappa no estômago da pessoa para que aquilo gere uma pressão interna, que gere um estado de chacoalhamento, de uticlecha, onde aquilo dali vai, o corpo vai ter facilidade de purgar aquele processo. Então, em 90% dos casos, o Ayurveda, digamos assim, sem ser ambulância de emergência, ele vai estar andando na linha do Samania Vixecha que é. Quando você está com excesso de uma coisa, você pega o contrário para contrabalancear ele, para ajustar ele. Mas existe o Ayurveda da ambulância, onde a regra de andar atrás do carro é quebrada, que é quando você quer pegar a mesma guna de Kappa e jogar ela intensamente dentro do sistema para provocar uma urgência, aqui o exemplo da ambulância é bom para isso, para provocar uma urgência ejetória de dentro do sistema. E isso provocar o que o Ayurveda vai chamar de Shodhana, que é um processo de purgação. Ou seja, fora a exceção dos contextos de Pantyakarma ou de Pantyashodhana, que também é o nome deles, no geral, o Ayurveda vai ter uma versão de que semelhante precisa ser contrarrestado por dissemelhante. Rukksha, Puri, Snigda e assim vai. Ok? Só que existem, digamos assim, ambientes de exceção, onde a gente vai poder pegar coisas que levam o Vata Pito Kappa a um estado de perturbação programada, para que aquele processo de purgação que vai vir logo a seguida e tem que vir logo em seguida, aconteça com a pressão interna do Vata Pito Kappa de novo para o sistema digestivo e que ele possa ser purgado através do Vamana, Viret, Novasi e etc. Ok? Então, no geral, a frase. O Ayurveda trata a propriedade A com o antagônico dele, é válido quase sempre. Mas existem exceções aonde a gente produz uma irritação, um kopa, um estado de perturbação. A gente enche o saco do Vata Pito Kappa para ele explodir. Sabe quando você fica, digamos assim, apurrinhando a pessoa? Esse processo, ele é através de você pegar a guna que aquela pessoa já tem em excesso, no caso, tixna, e você fica lá com o pé no ouvido dela, até ela te dar um soco na cara. Na hora que ela te dá um soco na cara, você faz um processo nela. É meio que essa a ideia da noção de Pancha Karma. No Pancha Karma, você precisa que o Vata Pito Kappa esteja no estado, tipo, sabe aquele momento que você vai, se você não fizer cocô e se você não travar as pernas, você faz cocô de qualquer forma nas calças? Esse momento aonde a urgência fisiológica, se você não vomitar, você vai ter um piripaco, é esse estado que a gente quer no momento de Pancha Karma. Um estado de extrema exercebação de pressão fisiológica fundamental. E muitas vezes a gente vai usar esse princípio de que a propriedade A, junto da propriedade A, gera um incremento de Vata Pito Kappa. Ok? Então, por exemplo, a pessoa está precisando vomitar. O que você faz? Você dá água com sal, 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 a pessoa consegue vomitar porque você aumentou a quantidade dos atributos capogênicos dentro de uma situação onde o Kappa já estava proeminente. Estamos vivos? Talvez. Teve três vídeos nesse. Bom, para a galera do YouTube, aguardando vocês na próxima turma 1 do... na próxima capítulo 1 do turma do Ashuim. Namastê. Perguntas? Câmbio? Alguma pergunta? Diga.